Prazer estar aqui com vocês, essa é a minha primeiríssima live no Insta, e estou super honrada com o convite do Hebraico, o Hebraico é a nossa casa, a gente tem feito lives com pessoas interessantes e estou muito honrada de ter sido convidada, vamos ver se nessa meia horinha aqui eu consigo dividir um pouquinho com vocês sobre esse tema que me emociona e que me apaixona, que é o amor, a revolução do afeto, e eu fiz uma brincadeira com o Gabriel Garcia Marques, que é o amor nos tempos do Covid em vez do amor nos tempos do cólera. Estou me apresentando super rápido, eu sou a Andrea Biskir, eu sou uma contadora de histórias, uma storyteller, empresária e trabalho com tendências, com inovação, com comportamento de consumo. Então vou dividir com vocês, eu preparei aqui um roteirinho pra não me perder, estou me planejando apresentar e depois se tiver perguntas a gente conversa, espero que não passe o tempo e se passar que a gente vá construindo juntos aqui. Então assim, o amor nos tempos do Covid-19, eu sempre abro, faço bastante palestra e eu sempre abro minhas apresentações com uma frase que resume super bem o que eu acredito profundamente, que é as certezas envelhecem. Então é sempre muito importante a gente olhar para os nossos valores, as nossas crenças, a gente avaliar o que deve permanecer com a gente, o que a gente pode e deve deixar para trás para abrir um espaço para o novo. Então o escritor brasileiro Frei Beto, ele disse uma frase que tem ganho cada vez mais notoriedade, que é os nossos pais e avós viveram uma época de mudanças e a gente vive uma mudança de época. Então, gente, isso já tem alguns anos, né? Se o mundo estava numa profunda transição, num ritmo alucinante agora, com a pandemia que a gente está vivendo, o processo de transformação, ele vai ser exponencial e vai ser em todos os sistemas que transformam e que ancoram a economia e o mundo. Mas hoje o bate-papo que eu quero ter com vocês, ele não vai ser sobre economia, sobre saúde, mas sim sobre amor e solidariedade. Eu sou uma otimista por natureza, dizem que os futuristas têm bastante otimismo nas suas veias e eu acredito que a humanidade vai sair dessa crise com novos valores. Então a preocupação com os outros, a preocupação com as pessoas mais carentes, a gente está experienciando um momento único e eu acredito que essa crise toda vai promover uma melhora nas relações humanas. Então mais solidariedade, mais pensar no outro, mais altruísmo, um alento mesmo no meio desse caos. Então a gente está falando, na verdade, sobrevivência, né? No domingo, num dos lives excelentes, eu estou acompanhando da XP, do BTG, a XP está dando um show com convidados incríveis, estão rolando todos os dias. E no domingo, o Rony Mesler, que é o fundador da Reserva, ele disse que a sobrevivência, ela tem um potencial sobre atitude, ela tem um potencial sobre o comportamento humano que é intangível. Então a gente está assistindo a colaboração entre empresas num outro nível, em diversas dimensões, empresas que estão dedicando suas fábricas para produzir álcool gel, máscaras, de uma LVMH, Louis Vuitton, a uma Ambev, a uma Pernod Ricard, são milhares de ações positivas que a gente está assistindo numa busca para fazer o bem. Então muito provavelmente essa união, ela não ocorreria se não houvessem vidas em jogo, né? Se a gente pensar, tem sustentabilidade, salvar o planeta já é um movimento que é um desafio para todo mundo, mas talvez lidar com a possibilidade de morte é algo que realmente está paralisando empresas, pessoas e eu acredito que a gente está entrando numa era que vai provocar mudanças para o bem depois que toda essa crise passar. Então nos lives que eu tenho acompanhado, autos executivos que antes eram totalmente orientados para resultados, eles estão abordando que esse movimento todo, ele tem que ser mais do que um machucado, ele tem que criar fundamentos, ele tem que criar marcas na nossa pele para que a gente sempre possa olhar para ele e relembrar o que a gente tem que fazer com todo esse aprendizado no futuro. Não sei se faz sentido para vocês. Então essa é a maior crise humanitária que a gente já vivenciou, mas é também uma oportunidade para as empresas e para as pessoas. Eu escutei desses executivos, se levam, que esse momento é um baita upgrade, que ainda é cedo para a gente avaliar o verdadeiro impacto, os futuros desdobramentos do coronavírus nas nossas vidas, mas seja no cenário político, no social, no econômico, o que a gente sabe com certeza é que as certezas do passado não vão se aplicar ao nosso futuro. Pelo menos por enquanto, o novo coronavírus, ele vai continuar a desafiar a nossa resiliência, a resiliência do ser humano e do mundo da forma como a gente construiu. E como eu disse no começo, a gente reconhece que o coronavírus é, acima de tudo, uma tragédia humana. Infelizmente, a gente não tem como minimizar o sofrimento de centenas de milhares de vítimas dessa crise, mas a gente entende que toda crise apresenta oportunidades de aprendizado. E por isso que eu quero propagar a esperança na nossa conversa, então compartilhar ações de marcas e de pessoas de liderança no meio de todo esse caos que estão promovendo mudanças positivas no mundo, que são os nossos super-heróis atuais, que estão usando a criatividade, que estão usando a empatia, que estão usando a solidariedade para disseminar o amor nos tempos do Covid-19. Então, abordando o primeiro universo das empresas, eu, só para falar das ações que estão rolando, gente, vocês devem estar acompanhando, eu precisaria de muitas horas nesse live para contar ações incríveis que estão acontecendo no mundo e no Brasil. Então, desde empresas que se juntam em pró do bem comum, porque tem o entendimento de que sozinhas elas não vão conseguir promover as mudanças necessárias. Quer dizer, quem podia imaginar quatro mega concorrentes da telefonia móvel, como a Vivo, a Claro, a Tim e a Oi, que se uniram para lançar uma campanha em apoio aos brasileiros que estão em casa, nós, que estão em casa, durante o distanciamento social, destacando como essa conexão é fundamental para que as pessoas se mantenham conectadas com todos. Estão mostrando que as empresas, elas estão trabalhando em conjunto para garantir o acesso. E o que elas terminam a campanha delas falando é porque essa guerra a gente vence quando a gente consegue estar próximo de quem a gente ama. É um movimento todos juntos contra o coronavírus. Então, eu chamo, na verdade, é a competição, né, que é empresas que são concorrentes que se juntam em pró do bem comum, do desafio. Então, a gente tem visto muito menos competição e talvez uma era que a gente está inaugurando de colaboração. E tem algumas ações maravilhosas que eu queria dividir aqui com vocês, outras no Brasil. A Ambev, que parou a produção para produzir, é para doar 500 mil unidades de álcool em gel. Ela, foi interessante que eu acompanhei o Felipe Cerchiari, que é o diretor de inovação. Eu acompanhei todo esse processo, eles conseguiram resolver em nove dias. E quando ele lançou a campanha, a Intercept, que é uma mídia, criticou, você tem sempre hater, né, falando que a Ambev estava querendo patrocínio e... Mas a ação era tão, tão legítima que rapidamente essa empresa que criticou foi condenada, na verdade, ao esquecimento. E a Ambev veio com uma ação, acho que contagia mesmo, né, a solidariedade. Ela foi além e ela uniu forças com a Prefeitura de São Paulo, com a Gerdau, com o Hospital Albert Einstein e estão construindo em 40 dias, eu vi fotos hoje do Hospital de Campana, um hospital com 100 leitos, 100, 100, desculpa, 100 novos leitos em Boimirim, no município de São Paulo. Então, a Ambev vai entrar com a experiência de processos ágeis na gestão do projeto, com os custos da obra. Gerdau vai entrar com aço e com conhecimento técnico. E o Einstein com uma equipe de 200 profissionais de saúde. Isso é incrível, gente. É o que a gente precisa agora. Esse tipo de colaboração multi-indústria que vai ajudar a gente a passar por essa guerra com o menor número possível de fatalidade. A gente tem vários exemplos, né, a Boticário, a Reserva, desculpa, a Boticário, a Natura, a Avon, a Unilever, doando milhares de produtos de higiene. A Hering e a Reserva, que estão produzindo máscaras e uniformes para distribuir para toda a população. A Coca-Cola, que suspendeu, foi hoje ou ontem, a publicidade de todas as suas marcas, porque ela vai focar em mensagens de prevenção e vai doar 120 milhões de dólares para combater o novo coronavírus. Então, são notícias que trazem conforto, que trazem esperança. E agora eu queria dividir com vocês alguns pontos. Eu estou de olho aqui na nossa área, 10 minutinhos. Alguns pontos importantes para os executivos, empresários, quem tem negócios, que estão acompanhando a gente nessa live. Importantíssimo. As empresas que estão se inserindo nessa batalha, elas têm que assumir um papel de liderança altruísta. Então, não é hora agora de pensar em bônus, em resultado comercial. Você, como executivo, como empresário, você tem que ter certeza dos seus objetivos, que seus objetivos estão alinhados com o propósito de ajudar vidas nesse momento. E sim, esse é o grande ROI, esse é o grande retorno sobre investimento para qualquer empresa nesse momento. Você tem que ser franco. Se a sua motivação for monetária, reveja essa motivação. As ações orientadas pelo oportunismo vão ser brutalmente penalizadas pelos consumidores. Outro ponto importante, escolher a tua batalha. Médicos e equipes de primeiro socorro se arriscam, estão se arriscando na linha de frente, sem máscara, sem luva, sem roupa de proteção. Sistemas de saúde desestruturados, eles se preparam para o pior, sem acesso a suprimentos básicos, como testes rápidos, respiradores. Famílias e trabalhadores que são forçados a parar suas rotinas sem saber como eles vão pagar suas contas. Então, em tempos delicados como esse, tem um milhão de lacunas que a tua empresa pode preencher. Então, seja objetivo para maximizar o seu potencial de impacto, escolha uma batalha que seja relacionada ao seu negócio ou à tua área de expertise. Como a Boticário, por exemplo, que distribuía 1,7 toneladas de álcool em gel para a Secretaria Municipal de Saúde Curitiba. A Natura e a Avon, como eu comentei, que distribuíram itens de higienes básicos. A Reserva e a Hering, que produziram máscara, de roupa, de proteção. Tem muitas outras empresas para a gente citar. O terceiro ponto, fale menos e faça mais. Pense em ações e não em ativações. Nunca foi tão importante quanto agora você ser ágil, você atuar. Não se preocupe com estratégia de comunicação massiva, como posicionar seus esforços perante à população. A gente está confinado no universo online, 24 horas, 7 dias por semana, lendo, compartilhando todos os acontecimentos dessa luta. Se você for bem-sucedido em fazer o bem, as pessoas vão falar por você. Então, fica tranquilo. Não perde tempo fazendo grandes campanhas. Você vai ter tempo de fazer isso depois da crise. A hora agora é de você agir. Então, a gente tem promoções, o Rapido, o Uber Eats, que estão entregando gratuitamente. São várias. Eu adoraria que vocês contassem depois também, a gente se dividisse. O quarto ponto, meu último ponto aqui para as empresas, é você ser ágil. Muito ágil. Então, há anos que a gente ajuda com a empresa que eu lidero, a Sparkoff, as empresas a adotarem metodologias ágeis nas suas operações. Agora é a hora de mostrar o que essas empresas aprenderam, o que vocês aprenderam. Mais do que nunca, vocês têm que agir com a rapidez de uma startup. A gente não tem tempo para fazer focus group. A gente não tem tempo para apresentações técnicas, reuniões de estratégia. Nesse momento específico, as decisões cruciais, elas têm que acontecer top-down, de cima para baixo, com toda a liderança, com o CEO envolvido. Então, reúna teus líderes, os principais decisores em plataformas online, como o Zoom, ou como o WhatsApp, para evitar você se perder nos labirintos burocráticos da tua organização. O foco é vital nessa hora. O foco é salvar vidas. Eu tenho escutado de muitos líderes que as decisões estão acontecendo de uma forma super rápida. Porque pela primeira vez, acho que eu comecei falando isso, né? Pela primeira vez, está todo mundo focado no mesmo tema, no mesmo desafio. É a primeira vez que a gente enfrenta um desafio que afeta absolutamente todos os seres humanos. Eu acho que é o medo que está movendo isso também, né? É mesmo uma situação de guerra. E que a gente tem que montar os nossos world rooms, os nossos situation rooms, para rapidamente a gente trazer os melhores cérebros, todo o conteúdo disponível e tomar decisões rápidas e decisões cirúrgicas. Por exemplo, aquela iniciativa que eu comentei com vocês, da LVMH, ela converteu três linhas de produção, a Louis Vuitton, o grupo da Louis Vuitton, ela converteu três linhas de produção de maquiagem e perfumes para produzir álcool em gel. E tudo isso foi aprovado via mensagem de texto, num domingo, pelo próprio CEO, o Bernon Arnault. Então, o CEO completamente envolvido, todo mundo trabalhando como se fosse mesmo, é uma guerra, na verdade, que a gente está vivenciando, né? No mesmo espírito colaborativo, a maioria das equipes de Fórmula 1, incluindo McLaren, Red Bull, Ferrari, elas redirecionaram suas divisões de tecnologia aplicada para criar ventiladores. Então, olha que incrível esse exemplo de empatia que aconteceu comigo ontem na 99Taxi. Eu acabo esquecendo de pagar conta, mandei uma mensagem no táxi da empresa, então tinha uma conta para pagar, me manda, recebo um e-mail hoje falando, olha, André, a tua conta deu tanto, mas se você precisar ter 30 dias de crédito para pagar, não tem problema nenhum, a gente entende que a situação está difícil. Quer dizer, McDonald's, Starbucks dando café gratuito para profissionais de saúde. Então, está todo mundo mesmo se mobilizando. E é isso que eu chamo da revolução do afeto, da revolução do amor. Não sei se faz sentido para vocês. Eu vou entrar agora um pouquinho no universo das pessoas, no universo dos seres humanos. E eu acredito mesmo que essa crise, ela vai promover uma melhora nas relações humanas, a gente vai ter mais solidariedade, mais altruísmo, e como eu comentei com vocês, é um alento mesmo no meio desse caos. Segundo um estudo da ONU, no Brasil, o investimento social privado na filantropia, ele chegou a 2,9 bilhões de reais, esse é o dado que eu consegui mais atualizado em 2016, e o montante até impressiona, né, quase 3 bilhões de reais. Mas ele está abaixo, muito abaixo do necessário. Ele equivale a 0,23% do nosso produto interno bruto. Nos Estados Unidos, o volume de recursos disponibilizados para essa área, equivale a 2% do PIB, bem acima da proporção identificada no Brasil. Segundo o relatório, a filantropia no Brasil, ela está concentrada em organizações e empresas, e com pouco volume nas doações individuais. Eu fui pesquisar, se alguém souber me explicar, se é falta de incentivo, se talvez você como pessoa física consiga ter uma restituição no imposto de renda, eu desconheço. Mas a verdade é que a gente não tem uma cultura como a cultura americana, né, de doação, e só que eu acho que isso está mudando nesses tempos de coronavírus. Acho que a gente, eu falo no futuro, mas eu acho que a gente já está vendo um aumento no engajamento de todos, né. A gente montou grupos de WhatsApp com os nossos vizinhos, pessoas que a gente nunca nem falava, e hoje quando eu vou comprar ração, quando eu saio por algum motivo de casa, eu vou numa farmácia, num supermercado, e mando uma mensagem para o grupo, para entender se alguém precisa de apoio, tem alguns idosos morando, então é um senso de comunidade e do coletivo que, gente, está espetacular. Não sei se vocês estão sentindo isso nos espaços de vocês. Nesse domingo foi meu aniversário, 53 aninhos, e de repente apareceu na minha janela um balão que foi mandado pelo Paulo, a Renata e os filhotes, eu moro no nono, eles moram no décimo segundo, era um balão com parabéns, e foi muito legal, foi super, super emocionante, eles estão achando formas, eles têm filhos pequenos, eu já tenho adolescentes, então está um pouco mais leve a minha rotina do que tem filhos pequenos, eu acho que não está fácil, mas fiquei super, super feliz e emocionada. Então acho que a gente está mesmo se mobilizando em centenas de grupos, buscando doações para compras de cestas básicas, cestas de higiene, para grupos em situação de vulnerabilidade social, eu tenho sentido, vocês podem me dizer aqui, deixa eu ver aqui, eu não estou nem vendo se está entrando aqui, se aqui está perguntando se nascerá realmente uma única humanidade no planeta, eu acho que tem uma humanidade sim, sendo aflorada, e eu fiz uma apresentação, eu fiquei dois anos sabática, depois que eu entrei no Não Compito, que eu vendi a Mindset, que era a minha empresa, e eu entrei num projeto de Mindfulness, e eu escrevi uma palestra inspirada por dois amigos, que falavam de revolução do afeto, hoje eu fui olhar essa apresentação de novo, porque ela tinha realmente, há três anos atrás, ela tem tudo a ver com o que eu estou dividindo com vocês agora, e é uma revolução que mostra as pessoas vindo de uma sociedade do ter, para o ser, para um olhar para dentro, para o pertencer, e aí para o afeto, que é onde a gente chega no momento, onde a gente quer fazer o bem, não importa a quem, então eu visualizo mesmo o que está acontecendo com a gente, como uma grande oportunidade, de uma grande re-evolução, uma evolução, onde é o momento onde a gente está abrindo a nossa sensibilidade para problemas coletivos, para expandir a nossa consciência, para as demandas e impactos globais, então a revolução afetiva, esse é um nome, porque ela realmente tem a ver com o afeto, ela é feita por pessoas que têm uma boa dose de idealismo, têm uma capacidade inata de doação, de empatia, de respeitos, e pessoas com ideias que fundamentalmente promovam o bem, sem olhar a quem, então no Google Trends de 2019, que mostra os assuntos mais buscados pelas pessoas do ano, em 2019, a grande busca foi por heróis, ela explodiu, então eu estou trazendo alguns trechos aqui, vale a pena vocês darem uma olhadinha, é um vídeo que eles fazem, com as buscas das pessoas que eram, como ser um super-herói, o que é ser um super-herói, aí depoimentos à minha mãe, meu pai, minha família, e o que trouxe o texto, é que fala que ao longo da história, sempre que tem tempos de incerteza, o mundo busca por grandes heróis, e nesse momento em que a gente vive, o nosso maior poder é estar a serviço do outro, então esse é um novo olhar, sobre como é que você pode estar a serviço desse outro, a gente se emociona com os italianos aplaudindo das suas janelas, os grandes heróis desse momento, que são os profissionais de saúde, são os profissionais que estão atendendo enquanto a gente está em casa, no nosso conforto, a gente se sensibiliza com as campanhas espontâneas, de pessoas oferecendo refeições para motoqueiros, do Rappi, do Uber, ou a Cris Achec está assistindo a gente aqui, que se impactou, ouviu o caminhão de lixo de manhã na casa dela, desceu e deu uma graninha para os caras, para eles poderem comer, para eles poderem, enfim, para retribuir o que todas essas pessoas estão fazendo pela gente, no Insta do Rony da Reserva, ele coloca diariamente boas notícias nesse momento de crise, outro Insta super divertido que eu indicaria para vocês, é da Vânia Ferrari, é uma amiga querida que todos os dias ela coloca uma ação voluntária bacana, tem outro que é o Razões para Acreditar, que é um outro Insta que é recheado de ações super bacanas também, ontem o ator do The Office, que é o Joe Krasinski, ele lançou um canal no YouTube chamado Some Good News, ele fez uma dose, ele traz uma dose de otimismo nesses tempos difíceis, ele dedica 15 minutos para destacar ações e notícias positivas ao redor do mundo, o primeiro upload aconteceu há 22 horas, já acumulou quase 5 milhões de visualizações, então eu recebi vários cases bacanas de vocês para dividir, que eu pedi hoje, então a gente tem desde israelenses e palestinos que abrem junto hospital em Gaza, Karen Brandi, por exemplo, ela me contou sobre o Semilo Online, que é um canal que oferece psicoterapia online, dando um suporte, o apoio emocional pontual para quem precisa, a gente tem hoje cursos online, acho que a gente está entrando, Ih, está sem áudio? Está sem áudio, pessoal? Voltou? Espera aí. A gente tem os cursos online, então a gente está entrando numa economia freemium mesmo, cursos da caça do saber, cursos de meditação, eu tenho um projeto paralelo, que é o Melhor aos 50, a gente está dando, fazendo aulas de meditação, fazendo discussões de cinema, a gente vê livros de graça, uma versão do Kindle, da Amazon, então vários serviços de assinatura sendo liberados pelos próximos 30 dias, mas no fundo, assim, num resumo, eu queria abrir agora para perguntas de vocês, eu acho que a gente está, está o momento da gente buscar uma vida com mais sentido mesmo, a gente estava num ritmo, onde a gente não parava, né, para nada, a gente chega em casa, sai de casa, trabalha, volta, está sempre nos nossos computadores, a gente está totalmente conectado o tempo inteiro, e está o momento mesmo da gente respirar, né, da gente olhar para dentro, da gente olhar, primeiro tem que olhar para dentro, para poder enxergar o outro e olhar para o lado, né, então eu acho que como um todo, as marcas, elas ajudam a criar esse senso de responsabilidade, a gente hoje se vincula por valores, e não vai poder mais ser diferente hoje, né, eu estava agora num grupo conversando, que se chama Tribo de Marketing, da Fê Belfort, que estava justo o Felipe, da Ambev, estava a TAF da Nike, várias pessoas, vários CMOs, marqueteiros conversando sobre o futuro e sentindo que esse é um caminho sem volta hoje, né, que coisa mais linda a gente vê grandes concorrentes pensando junto como é que a gente pode chegar a soluções rápidas, né, as pessoas fazendo a diferença hoje. Então, outro exemplo aqui que lembrei, o Santander, Bradesco e Itaú, gente, três grandes bancos concorrentíssimos se reunindo numa campanha para financiar pequenos negócios juntos, eles anunciaram uma linha de crédito emergencial, então, eu acho, eu acho que assim, a minha mensagem que eu queria passar para vocês, é você, nesse momento, usar teu coração, tua coragem, tua visão, esse é o final do filme do Google, tá, que eu estou trazendo para vocês, então, você usar teu coração, tua coragem, tua visão para consertar, para curar, para empatizar, para se conectar, porque você viver a vida lutando por algo maior do que você é uma jornada heróica, né, então, a gente busca quem são os super-heróis, a gente, nós somos os super-heróis que podemos fazer toda a diferença hoje na vida das pessoas, então, agradecer todas as pessoas que estão trabalhando pela gente, os médicos, os enfermeiros, os motoristas, as lixeiras, os atendentes, que são os heróis, hoje, que estão se dedicando para o Brasil não parar, tenho mais cinco minutinhos, eu falo para caramba, eu não sei se vocês têm algumas perguntas, eu estou vendo aqui, nascerá uma humanidade única, estão falando que sumiu meu áudio, deixa eu ver aqui, tem bastante gente, aqui eu estou tentando ver, o mundo nunca mais será o mesmo, não será, não será, Helena, quais as grandes mudanças que a gente vai perceber, depois que tudo isso passar, essa é da Dea Birsten, como eu falei, Dea, tem algumas, tudo muito novo hoje, para a gente poder confirmar, as empresas estão até esse momento de decisão, o Rony da Reserva falou que é minutário as decisões, são a cada minuto, mas eu acho que uma delas, da globalização para a localização, então a valorização do comércio local, vocês estão vendo as campanhas da gente, em vez de comprar de grandes redes, comprar dos pequenos mercadores, estão à volta da gente olhar para o nosso lugar e ajudar o próximo, como eu falei, a competição, estão grandes empresas colaborando em pró da humanidade, quer dizer, tem um entendimento hoje, de que gente, joga fora, joga fora onde, como é que eu vou trabalhar realmente sustentabilidade, água, saneamento, e no caso, uma pandemia que a gente entende que não vai ser a última, né gente, acho que biotecnologia, a gente vai ver uma corrida muito grande, vai acelerar, porque as empresas hoje, hoje na verdade a gente até ouviu, né, por que que precisa um jogador de futebol ganhar um milhão de dólares, quem deveria ganhar um valor muito melhor são os pesquisadores, né, porque a gente vai ter muito mais, muitas outras, a gente vai estar mais preparado, eu acho que eu diria a terceira, Dé, é o senso de comunidade, que é uma coisa sem volta, uma coisa bacana, que a humanidade estava precisando, putz, deixa eu pensar aqui, outras coisas, uma corrida enorme, para tudo que é de realidade virtual, então isso vai crescer muito, a gente já tem a realidade estendida, e como a gente vai usar cada vez mais a tecnologia, a gente vai acelerar esse processo de transformação digital, e talvez uma outra que é, eu já comentei, que é da agilidade das empresas, a gente tem os sprints, que acho que começou com o Google, essas metodologias, a gente tomar decisões mais rápidas, eu acho que a gente vai estar nessa urgência permanentemente, talvez a gente realmente comece a ter menos burocracia, porque as empresas estão entendendo que, tudo bem errar, o negócio é errar rápido, ou testar rápido, para a gente buscar novas oportunidades, de aprendizado, sim, deixa eu ver aqui, será que só compartilhamos, quando percebemos que a possibilidade de perder a vida une, eu acho, eu acho que é isso que está mobilizando mesmo, porque se você pensar, a gente já teve, já tinha uma necessidade de mobilização gigantesca, com relação ao planeta, ao aquecimento global, a gente tem uma Greta Thunberg, que está ali paralisando os jovens nas sextas-feiras, tentando mudar o mundo, tentando nas reuniões, sem nenhum grande resultado, apesar que você já tem empresas que se juntam, 200 empresas que assinaram o tratado, Unilever pensando como é que ela vai, eu acho que em 2025, não produzir mais embalagens com plásticos, com um fim único, enfim, mas, talvez precisou mesmo, algo que, tivesse a ver com a nossa sobrevivência, que tenha a ver com morte mesmo, então, eu acho que é um desafio que assustou, as pessoas estão com medo mesmo, e isso talvez foi o que, gerou, essa necessidade imediata, urgente, da gente se mobilizar, para fazer a diferença, a Marisa está falando aqui, para a gente ir tranquila, será que a gente precisa de crise, para crescer, eu acho que sim, a crise amadurece mesmo, né, deixa eu ver aqui, mais perguntinhas, a gente está aqui hoje, 59, a gente tem que valorizar, o que a gente tem de bom, na comunidade, Obrigada, como eu vejo o consumo, após o Covid-19, essa é da minha amiga, Carla Assunção, que é CEO da Svarovs, que trabalha com o mercado, que é um mercado, nice to have, né, como o meu, também, quando a gente, pensa no momento de informação, eu acho que as pessoas, vão ser muito mais conscientes, eu acho que o consumo, ele vai, eu não falaria em termos de economia, porque não é o meu, não é a minha praia, mas eu acredito, que a gente, vai ter uma consciência, muito mais profunda, na hora da gente consumir, da gente presenciar, a gente vai fazer escolhas, mais conscientes, e uma coisa, que já estava rolando, Carla, que é, você mesmo, que tem um projeto maravilhoso, da Svarovski, com relação a água, você comentou, que você queria divulgar mais, as marcas, elas têm que ter, essa postura legítima, elas vão ter que fazer, a diferença, eu vou voltar na tua marca, com a minha carteira mesmo, eu acho que essa vai ser, uma grande mudança, no consumo, E.C., querida, como você vê a mudança, no mercado de comportamento, do luxo, olha, eu vou fazer o seguinte, essa pergunta, Marisa, eu vou deixar, para o meu super amigo, Carlos Ferreirinha, responder, porque ele topou, participar com a gente, num próximo, hebraica na sua casa, e ele é um mestre, do luxo, então, eu não vou dar spoiler, vou deixar para ele, responder, mas eu acho que assim, vão mudar, eu vou só dar uma entrada, porque eu gosto de falar, mas eu acredito, que vão mudar, o conceito do que é luxo, que é a presença presente, que é o tempo, que a gente tem, a gente está vivenciando hoje, ter mais tempo, entre famílias, vão ser novos luxos, isso já estava mudando, bastante, o luxo, ele é muito menos material, e ele é muito mais, mais experiencial, eu acho que isso vai ser, maior ainda, mas vou deixar, para o Ferreirinha, responder, para a gente, deixa eu ver aqui, Débora, querida, comércio local, precisa se fortalecer, novamente, um dos lives, que eu assisti, gente, é imperdível mesmo, esses lives da XP, um produtor brasileiro, um fabricante brasileiro, falando, olha, por favor, comprem do Brasil, comprem local, comprem de empresas, que produzem aqui, valorizem a nossa produção, eu acho que esse, é um movimento também, que vai ser muito importante, como eu vejo, o futuro dos nossos filhos, se eu acho, que é um futuro, é assim, tem um conceito, que eu aprendi recentemente, tem a utopia, que é o mundo, com esperança, o mundo melhor, é o futuro, esperançoso, e tem a distopia, distopia, que é aquele futuro, que traz na série, Years and Years, que traz na série, Handmaid's Tale, Contos de Aya, a maioria dos filmes, de ficção científica, eles sempre trazem, esse futuro mais distópico, né, é um Blade Runner, por exemplo, eu acho que não vai ser fácil, mas eu acho, é, que, nesse, se a gente conseguir, levar os aprendizados, que a gente está tendo, nesse momento, eu acho que a gente vai deixar, o mundo muito melhor, para eles, daqui a 15 anos, quem vai estar no poder, vão ser, os jovens, como uma Greta Thunberg, então, ela que vai estar, fazendo a diferença, ou os milênios, que tem, que muito diferente, da nossa geração, que é a geração X, dos boomers, eles têm, um ativismo, muito maior, do que o nosso, então, eu tenho esperança, mas, como eu disse, eu sou uma otimista, por natureza, eu acho que a gente vai ter, cada vez mais, tecnologias, que vão permitir, a gente ter interações, deixa eu ver, se eu acho aqui, teve uma, que o Marco, que trabalha comigo, ele trouxe, a gente tem um, deixa eu ver aqui, a gente tem um, um WhatsApp, que a gente está juntando, tudo que está tendo, de novidade, do amor, nos tempos do cólera, e é uma, é uma, um aplicativo, eu vou tentar, depois eu divido com vocês, ou eu publico no meu Insta, que é André Abis, que é um aplicativo, onde você entra, e você fica com um desconhecido, durante um minuto, fazendo um olho no olho, acabou de ser lançado, eu não tive coragem ainda, de fazer, porque é uma coisa bem difícil, né, mas, é um exemplo, por exemplo, de tecnologias, que aproximam, a gente, então, eu acho que a tecnologia, vai evoluir, de uma forma, surpreendente, eu vi, a gente, tinha uma pessoa, que ia palestrar, no SXSW, que foi cancelada, e é uma tecnologia, que ela, reproduz, é pessoas, já falecidas, e você coloca, com o teu, com o óculos, você consegue enxergar, a pessoa, e ela interage com você, então, eu acredito, que a tecnologia, vai propiciar, para que a gente tenha, um high touch, é ir do high tech, para o high touch, mesmo. O que mais, meninas? Eu acho que é isso, né? A gente está nos 10 e 5, como é que nós estamos, Marisa? Tecnologia social das redes, estão crescendo, a gente vai sair unidos, digitalmente, sim, as crises fazem, a gente amadurecer, com certeza, obrigada, Sandro, é um prazer, estar com vocês. Growth and comfort, do not coexiste, crescimento e conforto, eles não coexistem, a minha amiga Cláudia, aqui do meu MBA, cheia de amigas queridas, aqui, e é isso mesmo, vem da dor, o crescimento, é isso que a Cláudia, está dividindo aqui, com a gente, né? Será que um dia, vai durar essa consciência, do consumismo? Eu acho que vai durar sim, eu tenho esperança, na nossa humanidade. Bom, pessoal, eu vou encerrar agora, são dez e cinco, eu comentei com a Marisa, que a gente pode fazer, de repente, lives com outras pessoas, estou super à disposição, e vou estar participando, junto com vocês, não sei quando que vai ser a próxima, mas é o Carlos Ferreirinha, que é um amigo querido, que é um mestre, em gestão do luxo, que topou, falar com a gente, no Hebraica, na sua casa. Um beijo para vocês, muito obrigado, sigam então, Andréa Bisker, no Spark of BR, eu vou começar a publicar, todos os dias, dentro dessa dinâmica, do amor, nos tempos do Covid, que Gabriel Garcia Marques, me dê essa licença poética, todas as ações bacanas, e se vocês puderem me mandar, também, ações que emocionaram vocês, que vocês sempre, que está mudando o mundo, eu agradeço. Aqui, a nossa despedida, de cotovelo, namastê, para vocês, um abraço, um beijo. Tchau, tchau.